Música Edo, hoje, só eu que vou brincar E o da assim, então vem pra brigar E com o meu cacete é ser masticado Pessoa na barriga, escolha aí Com qualquer prendão vou fazer doer Vejo o poder de ir pra fora pra intimidar o outro Que pera, eu sei o que? Eu não sou o Hulk, sou Hulk, sou Hulk Se liga, eu não sei o que não sabe Você que ele tá aqui na minha barriga Agora é você que tá até devorado Amassado, cuidado, meu nome não se dá Quando eu tô fraco, você bateu E até agora eu tô pegando Pra mim tem um olho no olho Pra te encontrar em qualquer lugar E sempre botar lá E a capa com seu canal É meu projeto principal Se você não quiser Não é segredo que até o brinquedo Dessa fábrica de me tem medo Socorreu, um mais macabro e mais violento Me respeita, eu sou muito mais que experimento Eu sou o derro, essa fábrica de brinquedo Você vem aqui agora, chega a sua vez Essa temporela funcionaram com o descirro de peluça E até a costureira que me fez Fica me desmerecendo, bateu a nave Antes de falar de mim, sua boca lade Você entrou aqui, não sei como fugir Mas se você quer sair Vem aqui, os craxas Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau